Para a gente prosseguir, eu quero conversar com vocês sobre eleição americana. Na terça-feira, o que dominou as manchetes foi, claro, aquele tremendo ataque do Irã que a gente acabou de discutir com o Augusto Lerner, da Stand With Us. Agora, houve também o debate entre os candidatos à vice nas chapas de Trump e Kamala Harris, eles são J.D. Vance e Tim Walts. Eu gostaria de passar com vocês por como foi a repercussão desse debate e qual o estado de coisas na corrida à Casa Branca, também à vice-presidência, claro, por consequência, conforme faltam 32 dias e algumas horas. É isso mesmo, quase apenas um mês para a eleição americana em 5 de novembro. Então, a gente começa com um artigo publicado pelo Epoch Times para que a gente possa recapitular e ter para vocês as informações de como foi esse debate. Vocês viram imagens ao meu lado agora há pouco, elas não dão conta de dizer como foi civil esse debate, civil no sentido de que, numa política tão polarizada como se vê hoje, não só nos Estados Unidos, mas acho que a gente relaciona sempre no paralelo com o Brasil e realmente há muitas similaridades. Uma política que é polarizada, mas não só polarizada, como o Rude, Tacânia, e a gente vê cenas lamentáveis com frequência no debate público. Esse debate, curiosamente, foi o contrário. Os candidatos cumprimentaram um ao outro, as esposas se cumprimentaram, eles chegaram a dizer muitas vezes que concordavam em certas pautas, mas não no seu método de implementação, apesar de discordarem em certos pontos. E foi para o público e para eu que estava apresentando na hora e fazendo a tradução simultânea, muito, muito agradável de assistir. Tenho que admitir, foi um debate que focou na política pública e não em ataques pessoais, o que é diferente mesmo daquilo que eu esperava. Em cinco pontos, eu gostaria de passar com vocês pelo debate, e aí a gente pode recapitular e discutir como isso tem afetado a eleição nos Estados Unidos no momento. Então, a primeira questão. O histórico de Kamala Harris esteve no alvo. Jade Vance, vale a pena te dizer, se a Kamala Harris, no último debate, saiu como a vencedora nas manchetes, dessa vez, inegavelmente, foi Jade Vance que saiu. Ele entrou no debate como uma pessoa que era considerada um propagador de fake news, uma pessoa imprecisa com as palavras, que era alguém que arrumava brigas online e que criticava os outros de forma descabida. Tim Walts havia retratado ele e Trump como, aspas, esquisitos. Ele, com certeza, projetou uma imagem muito tranquila e certamente não esquisita no palco. Enquanto isso, ele fez com o seu desempenho coisas que muitas pessoas no setor conservador dos Estados Unidos têm pressionado o próprio Trump para fazer, que é criticar mais a Kamala Harris no sentido de por que você não fez isso antes. A gente viu os conservadores do lado, melhor dizendo, os comentaristas do lado conservador, e não os conservadores do lado comentarista, nos Estados Unidos pontuarem no último debate o seguinte. Eles disseram, bom, Trump não foi bem nesse debate. Por que ele não falou sobre o histórico de Kamala Harris? Ela conseguiu pegar ele em pontos que o desestabilizaram e ele não conseguiu questionar ela sobre alguns dos pontos que, de fato, os conservadores têm na mão nessa disputa eleitoral. Por exemplo, Kamala Harris foi indicada como a chefona da fronteira sul e houve um recorde de imigração ilegal. Esse é talvez o principal ponto, em termos de política pública, que está na mão dos comentaristas conservadores. J.D. Vance conseguiu explorar isso de uma forma mais eficiente do que Trump conseguiu em debates anteriores. O J.D. colocou Tim Holtz contra a parede, destacando o histórico de Kamala Harris em lugares onde Tim Holtz não conseguiu responder tão bem, apesar de, claro, ter feito tentativas notórias. Ele se saiu até bem em certos momentos com a retórica, falando que o Congresso estava jogando contra Kamala Harris nesse sentido, devido ao Trump, que teria influenciado congressistas para não aprovar um projeto de lei. Esse é um dos pontos, como o histórico de Kamala Harris foi tratado e o desempenho que o J.D. Vance teve. O segundo ponto que eu gostaria de trazer é realmente a civilidade que eu vi no debate, já cobri isso agora há pouco. O terceiro ponto que eu acho notório a gente destacar e que os nossos analistas destacaram nesse artigo do Epoch Times, para você que não conhece o site do Epoch Times, em epochtimes.com.br, você pode ficar atualizado em texto, todo dia, com as notícias que a gente vai trazendo no dia a dia. Você que está no WhatsApp e no Telegram vai recebendo essas atualizações por lá. O preço das casas. Uma crise nos Estados Unidos que é um desafio para os dois lados da candidatura e que ninguém sabe muito bem como resolver. A nossa análise do Epoch Times diz o seguinte, mesmo concordando em alguns pontos como aspectos da crise habitacional, Vance e Waltz discordam sobre as causas principais, qual o motivo dessa crise nos Estados Unidos. E lá, de fato, é necessário a gente destacar, como é uma coisa mais distante do nosso cotidiano no Brasil, muitas vezes isso não vem à tona, mas lá há um problema de uma crise habitacional, também tem a ver com a imigração que a gente tem visto em números recordes nos Estados Unidos, tanto legal quanto ilegal. Mas a questão é, a falta de casas o suficiente para absorver a demanda tem tornado elas mais e mais caras e mais e mais difíceis de comprar, em especial para pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho. Vamos à análise com esse adendo. Mesmo concordando em alguns pontos como aspectos da crise habitacional, Vance e Waltz discordaram sobre as causas principais. Embora tenha afirmado que não é a única razão para o aumento dos custos habitacionais, Vance atribuiu a alta, em parte, a Harris, ter permitido que milhões de imigrantes ilegais entrem no país. É importante a gente resgatar mesmo as aspas do que o J.D. Vance disse no momento, eu vou ler com vocês. 25 milhões de imigrantes ilegais competindo com americanos por moradias escassas é um dos principais fatores que impulsionam os preços das casas no país. É por isso que temos aumentos massivos nos preços das casas que ocorreram ao lado de um aumento massivo nas populações de imigrantes ilegais sob a liderança de Kamala Harris. Ele fala que uma estratégia seria baixar o preço da energia para aquecer a economia e tornar as moradias mais acessíveis. O Waltz não concordou com a questão da imigração ilegal. Ele falou que, por outro lado, a gente tem as aspas do Waltz, ele disse, houve mais de 10,5 milhões de encontros de entrada ilegal em todo o país com mais de 8,5 milhões desses encontros na fronteira sudoeste desde o início do ano fiscal de 2021. Ele compara e diz que a CBP, que é o órgão responsável à proteção de alfândega e fronteira nos Estados Unidos, registrou cerca de 3,1 milhões desses encontros em todo o país, em todos os anos fiscais. Melhor dizendo, isso foi um comentário do Chris Clem, que é um analista ao lado de J.D. Vance. Mas o ponto é, Tim Holtz discordou a respeito da causa da imigração. Eles tiveram perguntas muito difíceis também e um ponto onde o Tim Holtz ficou com a corda no pescoço foi a sua declaração de que ele esteve na China durante o massacre da Praça da Paz Celestial. Você que é mais velho e que assistiu a televisão em 1989, vai lembrar da cena icônica do Homem do Tanque. Um momento, a gente tem aqui algumas imagens do debate, eu não sei se eles dois discutindo vai pegar exatamente esse momento, mas houve um momento onde no rosto a expressão era de que o Holtz ficou contra as cordas e esse foi um dos pontos onde o J.D. foi muito bem, ele conseguiu colocar o Holtz contra as cordas contra as suas declarações anteriores. Em 1989, houve aquele massacre da Praça da Paz Celestial em Pequim. A cena é icônica, um homem chega com sacolas de supermercado e fica na frente de um tanque com uma postura desafiadora, ele chega a subir no tanque, dar uma olhada, tentar abrir o veículo e conversar com quem está dentro e imagens que chocaram o mundo em 4 de junho de 89. Tim Holtz, ao militar, ao falar contrário ao Partido Comunista Chinês, até uma coisa que ele faz de forma meritória, mas nesse ponto acabou sendo pego na mentira. Ele falou que estava em Hong Kong quando aquilo aconteceu, mas ele só foi para Hong Kong em agosto quando aquele evento aconteceu em 4 de junho. Então são alguns dos pontos do debate para a gente recapitular. E como foi a reação? A reação é uma aonde há ainda muitos indecisos, mas para os moderados e as pessoas que não acompanham política no dia a dia ou que podem ter uma tendência a assistir mídias que podem ter um viés mais progressista, bom, a questão é pessoas que por N motivos podem não ter acesso diretamente a Donald Trump e J.D. Vance tiveram a oportunidade de ver alguém na chapa do Trump com uma postura muito diferente da do próprio Trump. Tranquilo, contido, respondeu muito bem as perguntas e conseguiu colocar o oponente contra as cordas de forma que Trump não conseguiu fazer em debates anteriores exceto com o Joe Biden até pela idade do atual presidente dos Estados Unidos que vinha sendo motivo de críticas e como se mostrou no debate com razão. Quais os próximos passos? Aguardemos para ver. O estado de Michigan é um dos que deve definir a eleição, a Pensilvânia também e são locais onde as campanhas de Trump e Harris têm focado a atenção. Ao mesmo tempo, há outro fator interessante para a gente que está acompanhando a eleição ficar de olho. Houve o terrível furacão Eline que passou pelo sudeste dos Estados Unidos. Enquanto o Trump esteve lá no domingo, Harris e Biden só chegaram na quarta-feira, só estiveram lá ontem. Foi uma coisa que, de um lado, Trump utilizou para criticá-los, do outro lado, Harris e Biden usam o argumento de que ele está politizando uma catástrofe e também utilizam algo que pode ter apelo entre alguns eleitores. Isso é uma das coisas a se monitorar como vai ser a resposta a esse furacão. E a gente precisa lembrar que Sandy 2012, Katrina 2008, foram coisas que tiveram impacto no debate público em meio a eleições. Além disso, a gente também precisa lembrar que há uma greve portuária saindo nos Estados Unidos. E uma greve no setor logístico, como quem vai lembrar lá da época da Dilma quando teve aquela greve dos caminhoneiros, bom, é algo que impacta de modo geral a economia. Quando a logística é impactada, isso encarece tudo. E pode ser um argumento a ser utilizado pelo lado conservador. Até porque Kamala Harris está com apenas 9% nas pesquisas entre os sindicatos. É o menor número que um candidato democrata tem em um bom tempo. Bill Clinton estava com uma vantagem de 30 pontos, melhor dizendo, não 9 pontos, 9 pontos fica esquisito. Deixa eu corrigir a informação. Está com 9 pontos percentuais de vantagem nos sindicatos, que é um lugar onde normalmente os democratas dominam. A gente teve uma vantagem de 30 pontos do Bill Clinton. Depois a gente teve vantagens também grandes da Hillary Clinton, em 2016 tinha, salvo engano, 12 pontos percentuais de vantagem. E depois a gente teve Joe Biden com 19 pontos percentuais de vantagem. Ele era até apelidado Union Joe, porque era um candidato que teve apelo ao longo da sua longa carreira política com os sindicatos. Kamala agora está com apenas 9% ou 9 pontos percentuais de vantagem nas pesquisas nos sindicatos e também é algo para a gente ficar de olho conforme essa greve portuária se alastra e como ela, na condição de vice-presidente e Joe Biden lidarão com isso, pode ser um tópico de debate nessa reta final das eleições. As pesquisas são inconclusivas e na margem de erro, a gente não pode definir quem vai ganhar no colégio eleitoral. O que é isso? 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 Obrigado.